Economia com qualidade. A nova loja do Real Supermercados é completa. Lanchonete, choperia, drogaria. Aqui você paga suas contas, estacionamento coberto e muito mais. Vem pro Real Supermercados, tudo em um só lugar. Tem gente amiga pra vender, eu me sinto bem. No Real Supermercados, economia real. É Real Supermercados.